Por que fazer live, né? E a gente listou aqui. Primeiro, a gente já falou, tu vai vender mais, isso é garantido, vai vender mais. Não estou dizendo que na primeira, talvez na primeira não, mas tu vai vender mais, tá? Eu te garanto. Outra coisa, tu vai ganhar proximidade com a tua audiência, gente. Isso é uma conexão que quando elas pensarem em acessórios, elas vão lembrar de vocês. Quando elas pensarem em presentear, elas vão lembrar de vocês. Outra coisa, teu perfil vai aparecer mais para mais pessoas e vai atrair gente nova. A live é um recurso do Instagram que ele ainda distribui muito mais, tá, gente? Então, de verdade, vocês vão aparecer para outras pessoas. Todo mundo quer, hoje nem é dia de falar de funil de vendas, mas é importantíssimo ter gente nova chegando todos os dias, tá? Para uma empresa ser saudável. Então, vai ter mais gente te conhecendo, conhecendo a tua marca. E a última coisa, e não menos importante, é que tu vira uma autoridade para aquela pessoa, né? Ela entende de fato, eu tive um gatilho mental, de que tu sabe o que tu está falando. Que quando ela pensa em moda, em acessório, ela sabe a quem recorrer, tá?